As secretarias de assistência social e saúde receberam duas picapes que estarão auxiliando os trabalhos realizados pelas secretarias. Mais um veículo, mais um investimento na vigilância em saúde, que teve todo o prédio reformado, que recebeu um carro zero quilômetros também, uma caminhonete, e hoje recebe mais esse Fiat Estado automático que é proveniente das arrecadações de alvarás, das taxas, que acontece tudo na vigilância. A gente devolve para a população e para os servidores, que é fruto do trabalho deles, é fruto do esforço também de todos nós, para que a gente possa ter mais qualidade no trabalho, mais qualidade de atendimento. Então a gente que vê a vigilância se destacando nesse momento no município, no combate à malária, fez um trabalho incrível, a gente conseguiu segurar e conter o avanço por enquanto. Então é investimento para melhorar todo esse quesito e a qualidade também dos profissionais. Nós temos uma equipe ampla, a gente faz 100% da cobertura dos acamados, a gente leva vacinas para todas as unidades, temos diversas atividades. Então esse carro vem para auxiliar esse rodízio que a gente faz dos carros da secretaria e com certeza vem numa hora oportuna, que a gente já vai começar agora a vacina antirrábica, temos outros tipos de ações também. Então é um oportuno momento para poder receber esse veículo. Mais um veículo, mais um investimento, ao qual a gente recebe através de parceria com contrapartida do município, o que vem para ajudar nas demandas da nossa Secretaria de Assistência Social, inclusive principalmente ao setor de cadastro único, para as ações e tudo que são realizados no setor cadastro único. Investindo muito nessa área, na questão de veículos, hoje a gente tem vários veículos novos dentro da nossa secretaria, que é para atender o nosso público, os nossos usuários que precisam da Secretaria de Assistência Social.